Capítulo 18 O rei Joaquim Identificação Começou a reinar em 597 a.C. Tinha 18 anos quando começou a reinar E 3 meses reinou Período histórico Foi preso no 8º ano do seu reinado Depois de 37 anos o rei da Babilônia o ajudou Ele foi levado cativo Ezequiel é levado cativo para Babilônia Essa é a segunda leva Então ele começa a reinar em 597 E o rei Nabucodonosor já faz a segunda investida E agora ele já leva o rei cativo para Babilônia Obras reprovadas Fez mal aos olhos do Senhor E o profeta do seu reino foi Jeremias Bom, depois dele Matatias será o último rei de Judá Começou a reinar em 597 a.C. Tinha 21 anos quando começou a reinar E 11 anos reinou Nabucodonosor chamou-o Zedequias Período histórico Viveu no período que Israel era dominado pela Babilônia E fez mal aos olhos do Senhor Em 586 a.C. Exatamente no reinado desse Matatias Nabucodonosor volta em Canaã E aí ele faz um grande saque em Israel Tá bom? Ele destrói o templo Queima o templo E também derruba os muros de Jerusalém A destruição do templo é considerado por muitos O pior momento da história de Israel Porque aqueles que eram fiéis a Deus Tinham fiéis a Deus nesse momento Como Daniel já tinha sido levado cativo Jeremias era fiel também a Deus Nós vemos o profeta Ezequiel Que foi levado cativo em 597 E certamente haviam muitos outros fiéis a Deus Tá ok? Mas infelizmente eles vão sofrer o resultado do cativeiro Porque o padrão da nação era o abandono a Deus E esses fiéis a Deus Eles claro viam o templo como o símbolo da presença de Deus Ali estava a arca do concerto Que era o símbolo da presença de Deus Onde quando Josué foi atravessar o rio Jordão Ele colocou os sacerdotes com a arca na frente Tá ok? E as águas do rio Jordão pararam Então como assim a arca ser capturada? Tá ok? Então a arca foi levada para a Babilônia E existem assim questionamentos sobre qual foi o destino dessa arca Porque nunca mais se encontrou a arca Na verdade não se tem certeza que a arca foi levada para a Babilônia Porque não foi comentado Em Daniel capítulo 5 comentou-se sobre o castiçal que estava na Babilônia Aquela mão que escreveu na parede Meni, meni, tec ou farzinho Pesado, foste na balança e achado, foste em falta Foi a interpretação de Daniel Tá bom? Ao imperador Babilônio Ela escreveu sobre o castiçal Então o castiçal é dito que ele foi para a Babilônia A arca não Então a arca, existe a hipótese que a arca nessa época Ela teria sido escondida Tá bom? Por sacerdotes Até hoje existem israelitas que acreditam que essa arca está ali naquela região do templo Mas hoje tem uma mesquita construída naquele local E diz a história também que os soldados católicos Aqueles chamados templários Que chegaram através das cruzadas Dominar Jerusalém Eles escavavam aquela região Porque a história judaica Muitos afirmavam que a arca não foi levada para a Babilônia Porque em nenhum momento o texto bíblico diz que foi levada Então ficou a dúvida Foi levada ou não foi levada Tá bom? Mas a arca nunca foi encontrada E segundo o Apocalipse Ela será encontrada durante a Grande Tribulação Tá ok? Então encerramos aqui essa parte da história de Israel Amanhã nós respondemos a lição 4 Tá ok? E amanhã concluímos a lição 5 Amanhã também nós vamos responder O trabalho de pesquisa que nós passamos para vocês E aí Tchau